Salve, salve galera! Começando aqui mais um vlog para vocês. Eu estou trazendo os bastidores de uma gravação que eu vou fazer junto com a Mayronoff dentro do Roça Capital. Você pode esperar ver muitas especiarias mineiras. E quem está comandando esse vídeo de vlog aqui é o Matheus Morales. Então segue a gente aí, não perca por nada esse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir o que a gente vai trazer para vocês. Valeu! Bem, então a gente vai abrir o vídeo com uma cena da Serra do Curral que eu vou fazer com o drone. Aí saca só que eu dei uma afastada da serra porque eu quero uma cena mais aberta, assim. Quero o drone caminhando em direção à serra. Então parei aqui um pouco afastado e vamos levantar o drone e ver aí como é que ficou. Enquanto isso, a Mayra já está lá repassando o texto. Olha ela decorando aqui, ó. Tipo isso aí. Vamos que vamos! Vamos! Se inscreva no canal E aí eu vou gravar a introdução da Maíra Ela vai falar para a câmera essa introdução do vídeo Então eu vou montar o meu gimbal A gente veio aqui para a Praça da Bandeira Eu pensei nesse ângulo porque o sol está fazendo um recorte legal nela E aí eu vou gravar essa introdução aqui E a gente parte depois para o Roça Capital Para gravar as próximas cenas Segue aí E 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 aí Eu acabei de sair daqui A gente gravou todos os três pratos agora que são apresentados no vídeo Eu criei uma luz de três pontos Com refletores e um softbox pequeno Para criar um efeito mais dramático Uma luz com sombras mais marcadas e alto brilho Eu acho que deixa o prato bem suculento assim Bem vistoso Saca só esse resultado aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem final de gravação Eu acabei de gravar a Maíra na mesa O que que ela fez agora? A Maíra apresentou os pratos Apresentou os pratos Narrou o off Descrevendo cada um deles Ela também gravou o fechamento do vídeo E ainda fiz algumas cenas dela degustando os pratos Então Confere aí como ficou E segue o vídeo E aí Essa foi a nossa diária Um de gravações Dessa série da Maíra Onofre Com o Roça Capital Espero que você tenha curtido Que tenha trago Alguns insights para você Sobre produção de vídeos Segue a gente aí Eu mal posso esperar Para o nosso dia 2 Valeu!